E aí galera, beleza? Eu aqui de novo, o André e o Anderson da Space Arts. Mais uma vez aí, vamos mostrar aí aonde esse carro aqui, um Creta 2021. O cliente trouxe ele também pra colocar o multimídia e não vamos precisar usar o interface, cara. Então isso aí você faz aí uma economia e bem grande, tá? Então nós vamos dar as dicas aí como dica anterior. E quer saber muito mais? Inscreva-se no nosso canal, deixa os comentários aí, deixa o joinha. E aí nós vamos estar fortalecendo assim o nosso canal e postando sempre dicas aí. Então a Space Arts trabalha com pinturas automotivas, né? Hidrográficas, acessórios em geral, som, alarme, subindo, envelopamento. Então vamos dar essa dica aí pra vocês, tá bom? Então não esqueça, escreva-se lá, deixa o comentário, compartilha aí, dê um joinha e vai ser bem bacana. Então nós estamos, como eu falei, com o Creta, tá? Eu vou virar aqui, peraí que eu vou virar a câmera. Aqui um Creta 2021, onde o painel está desmontado. O cliente quis tirar o som original, que vem com os comandos no volante e quis colocar o multimídia, ok? Então, geralmente, as pessoas colocam interface. Nesse caso, não. Tem o seuzinho aqui que já vem pronto pra você ligar e não perder os comandos do som original. Então agora o Anderson vai assumir o comando e vai passar aí como ele fez essa instalação. Vamos lá, galera? Pode aí, Anderson, assume aí. Então, galera, aqui esse carro também é bem simples. Então todos os aparelhos multimídia, a gente vai ter o Q1 e o Q2, certo? Nesse carro, a gente só vai usar o Q1 do aparelho, tá? Aí foi como eu falei no outro vídeo nosso. Vocês vão olhar lá, não vou falar a cor. Nesse carro, esse rádio é o amarelo. Vai mudar a cor dependendo do rádio, tá bom? Mas no carro, aqui, ó, no chicote original, é esse fio azul aqui, ó. O chicote, um azul fininho. Esse você vai ligar o Q1, certo? Nesse carro só vai usar o Q1, o Q2 não usa. É só um sinal pra tudo. E aí vai ter o fio cinza aqui, ó. O fio cinza também no chicote, no qual você tem que aterrar ele. Feito isso, pronto, já tá feito o sistema. Aí é só você fazer a programação direto do aparelho pra poder funcionar o controle de volante. O André vai mexer lá no controle de volante, ó. Vocês vão ver que o som vai melhor olhar. Já tá sozinho, ó. Já tá funcionando o controle de volante. Entenderam, galera? Então é isso aí, mais uma dica aí. Lembrando, o Creta, só usar o fio de acessório que vem no aparelho multimídia, o Q1, tá? Usar o Q1 ligado aqui no fiozinho, como vocês viram, ó. Tá? O cinza, aqui atrás, ele aterrou na lata, no chassi. E assim vocês têm aí o comando do som pelo volante. Beleza, galera? Deixa eu voltar aqui. Espero que tenham gostado aí dessa dica. E que se caso entrar aí, você que tá vendo esse vídeo que é instalador de acessórios, som, já sabe como fazer. Beleza, galera? Um abraço aí, fique com Deus. E até a próxima dica. Não esqueça, inscreva-se lá, curtam aí. E vamos estar mostrando muito mais aí. Deixa aí os comentários que vocês gostaram de saber. E aí, meu irmão, aqui o Anderson, vamos estar providenciando esses vídeos aí pra vocês, galera. Um abraço a todos, fique com Deus.